As imagens foram registradas por uma câmera de segurança de um supermercado e mostram o momento da ação criminosa. As mulheres e o homem que à primeira vista aparentam não levantar nenhuma suspeita aparecem olhando produtos na prateleira de um supermercado. Já nesse outro vídeo, mostra as mulheres colocando os objetos dentro dos vestidos e também nas bolsas. São vários produtos furtados. O homem também usa uma bolsa grande e coloca os produtos dentro. Cinco pacotes grandes de leite em pó, diversos produtos para cabelo, goma de mascar, desodorantes, roupas, além das bolsas, tudo foi apreendido. O caso foi registrado em um supermercado no centro da cidade de Medicilândia, região sudoeste do Pará. Já nessa foto, aparecem os mesmos suspeitos, duas senhoras e um homem, algemados na delegacia de polícia civil de Medicilândia. Segundo a PM, é um casal e uma amiga. Era por volta das 11 horas da manhã quando a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência do furto ao supermercado. Com as imagens das câmeras de segurança e as características dos suspeitos, os policiais conseguiram encontrar o trio ainda nas proximidades. Mas o que chama a atenção é como que os criminosos conseguiram passar com tantos produtos pelo caixa do supermercado, sem que ninguém percebesse. O supermercado dessa comerciante que prefere não ser identificada, também foi alvo de uma criminosa, na mesma faixa etária de idade e usando a mesma estratégia. Mas ela conseguiu tomar o produto antes dele ser levado. No primeiro momento eu verifiquei, visualmente eu olhei e vi que ela tinha feito o procedimento. E fui nas câmeras e vi que ela tinha realmente feito furto e colocado dentro da saia, nas pernas. Quando ela entrou aqui, eu sinceramente não duvidei, não achei que ela podia estar fazendo alguma coisa errada, mas o meu esposo, ele olhou para ela e falou assim, olha essa mulher, que essa mulher aí realmente não é bem segura não. Eu acho que ele já tinha visto ela. E qual era o produto que ele tem que ter levado? Uma caixa de sabão em pó, 1, de 1,6 kg. Daniel Santos Amorim estava em via pública, na avenida 12 de Maio, esquina com a avenida Alcides Federici. Ele confessou a participação no crime, mas durante a abordagem, segundo a polícia militar, não foi encontrado nada com ele. Daniel, então, apontou as mulheres e levou os policiais até onde elas estavam, Maria Lucimar Silva, de 53 anos, e Jailma Caxias Garrido, de 43, que foram encontradas também nas proximidades. As suspeitas confessaram a participação no furto e ainda afirmaram que haviam chegado na cidade no mesmo dia e que venderiam os produtos furtados em outra cidade. As suspeitas também afirmaram que já haviam cometido alguns furtos na cidade de Altamira, no sudoeste do estado. Presos em flagrantes, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Meitzilândia e devem responder pelo crime de furto, com pena de reclusão que pode variar de 1 a 4 anos, além de pagamento de multa, de acordo com o Código Penal.